Boa tarde meu povo, hoje a gente está aqui para mostrar a vocês para entregar a casa e mostrar a vocês como é que ela está agora depois de finalizada só faltam alguns detalhes, hoje a gente finaliza ela tenho certeza que vocês lembram dessa casa, só assistiu os 5 vídeos que tem essa casa aqui aí a gente está mostrando aqui hoje o que a gente já finalizou já finalizamos a cerâmica todinha, de cima até embaixo, o chão também como vocês podem ver já tem tomada colocada isso aqui é para TV, aqui falta colocar o cabo da internet que aqui que coloca o pessoal da internet, aqui é duas tomadas para TV aqui também como vocês podem ver, duas tomadas e aqui não precisa internet, é lá, aqui só da TV aí como vocês podem ver também, a gente também tem, a gente deixa duas tomadas e a saída para TV também, que aqui é um quarto de criança mas como vocês podem ver, é quarto de criança, mas a gente tem que deixar um ponto de TV de uma maneira ou de outra aí a gente está finalizando a obra como vocês podem ver, tem um balcão no vídeo anterior tem uma outra casa dessa aqui só que o balcão aqui é diferente, o balcão aqui, o ângulo é esse aqui o ângulo dele é totalmente diferente do outro lá, se vocês botarem no outro vídeo anterior vocês vão ver, super bacana a pia também a gente deixou um pouco diferente a gente deixou essa parte aqui, mais fina, fizemos uma paredezinha mais fina para colocar ela aí a gente hoje está fazendo um trabalho de colocação de kits hoje a gente está colocando os kits de cada banheiro só está faltando a peça do chuveiro a peça do chuveiro, a gente vai colocar daqui um pouco esse banheiro aqui está totalmente finalizado coloquemos hoje também a pia o banheiro, ele não é grande mas é o suficiente para uma família com mais ou menos 5 pessoas porque tem outro banheiro, que é o suíde esse banheiro aí, ele é maior do que esse aqui esse aqui tem menos espaço a gente criamos ele para fazer o suíde aí a gente também já colocou a parte de vaso a parte de pia já colocamos os kits, papel higiênico toalha para rosto cabelo da toalha de enxugar aqui o cabelo para roupa suja a saboneteira, a gente preferiu colocar nesse outro lado que o patão pediu e aqui como vocês podem ver está faltando só o chuveiro esse chuveiro aí é com eletricismo essa é a parte estamos aqui para finalizar o vídeo dá um joinha compartilha aí espero que vocês gostem e curtam bastante já faz mais de 3 semanas que a gente não grava hoje a gente está gravando esse vídeo para mostrar a vocês o término da obra se vocês puderem voltar aos vídeos anteriores vocês vão ver como era a casa antes e agora vocês podem ver o depois eu espero que vocês tenham gostado compartilha aí com a galera um forte abraço para o seu amigo aqui Didi Pedreiro estamos aí estamos juntos qualquer coisa entre em contato o ddd 8194610446 Didi Pedreiro valeu um abraço